Bazar Nosso Lar em Campinas, peças novas e usadas com excelentes preços. Recebeu um convite para uma festa? Quer um vestido novo? Aqui você vai encontrar ótimas opções. Olha que lindo este vestido longo, estampado. Tem também um longuete, vários modelinhos, várias cores. Vestido de festa a partir de R$ 20,00. Aí você já aproveita e também compra uma sandália nova. Tem calçados de diversos modelos, inclusive calçados novos com ótimos preços. Calças femininas, calças jeans de várias lavagens, calças sociais, calça feminina a partir de R$ 10,00. E também as roupinhas infantis. Olha que graça essa roupinha de menino. Tem também macacãozinho, peças infantis a partir de R$ 3,00. E os acessórios, bijuterias a partir de R$ 5,00. E mais uma banca com peças variadas. É o Saldão Permanente com peças a partir de R$ 3,00. O Bazar fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 10h da noite, aos sábados, das 8h às 4h da tarde, aos domingos, das 8h ao meio-dia. Rua da Abolição, 1553. E tem também a página deles no Facebook, Bazar Nosso Lar.